Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, amante de música pesada que mora aqui nas terras escaldantes de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Estamos aqui com mais um volume de nosso podcast e hoje para comentar uma notícia que circulou aí pela internet, pelos sites de fotografia nessa semana, sobre o distrito de Gion em Kyoto, no Japão, que tomou uma atitude radical contra fotógrafos. Eles proibiram fotografia no distrito de Gion. Por que isso acontece? Porque as pessoas, os turistas, estavam destruindo a calma do lugar. Mas vamos explicar. O Gion é um distrito tradicional lá de Kyoto, no Japão. É um lugar que você chega, você vê aquelas casas de chá, restaurantes, coisas que a gente vê nos filmes, né, sobre a cultura japonesa e as suas calçadas de tijolinhos. E os turistas, não, óbvio, né, uma cidade tradicional como essa, ela vive de turismo. Mas o pessoal que estava lá tirando foto, estava passando dos limites. Um outro atrativo do distrito é que lá é um reduto de geishas. Então a gente tem muitas casas de geishas e suas aprendizes, as maicos. Maicos são aprendizes de geishas lá no Japão. E o pessoal estava, como eu diria assim, o pessoal estava indo um pouco além. Estavam invadindo propriedade particular para fazer fotografia. Estavam fotografando as geishas e as maicos sem autorização. Em alguns casos mais extremos, chegaram até a puxar o kimono da geisha, né. E o pessoal lá meio que se irritou com tudo isso e baixou uma norma que é proibido fotografar no distrito de Gion, na cidade de Kyoto, no Japão. E antes disso, há uns dois anos atrás, pessoal, a prefeitura já tinha emitido um guia de bons modos para fotógrafos. Você pega o guia, você fala, cara, coisas absurdas. Não tirar foto dentro de propriedade particular, não pular muro para tirar foto, não danificar os monumentos históricos para você tirar foto, não parar as pessoas na rua, força para tirar foto. Ou seja, coisas que você pegaria e você acharia, não, mas isso é senso comum. Ninguém vai fazer um negócio desse. E estava acontecendo. Então o pessoal lá chegou no limite e chegou a proibir as fotos. Mas isso não é uma coisa que acontece só lá. Muitos outros locais famosos no mundo estão pensando em limitar ou proibir fotografia porque os fotógrafos não têm senso de noção de o que fazer, como fazer, como se portar. A gente tem dois, dois, duas vertentes nessa questão. A gente tem o fotógrafo profissional e a gente tem o fotógrafo amador. Ou os instagramers. Eu não sei se os instagramers a gente coloca como profissional ou como amador porque os instagramers são aquelas pessoas que as contas do instagram chegarem a um nível onde elas ganham dinheiro com aquilo. Onde elas ganham dinheiro com a sua produção fotográfica. Elas ganham dinheiro se colocando em situações, em locais paradisíacos. Elas ganham dinheiro fazendo propaganda de produtos em suas contas do instagram. Então eu vou colocar os instagramers aqui como uma categoria à parte, né? Porque é um amador profissional. No final de contas ele está ganhando dinheiro com aquilo. Tanto o profissional quanto o amador passam dos limites. Todos eles. Há três anos atrás, quando eu era editor de fotografia do meio-bit, eu publiquei um texto baseado num texto de uma fotógrafa americana que foi publicado no Petapixel. Vai estar o link aqui no post desse podcast. Onde o título é ela, os fotógrafos são como pombos. O que isso quer dizer? Quando você vai num lugar que tem muito pombo, o que os pombos deixam no chão? Caquinha. Será que os fotógrafos são como pombos e fazem caquinhas? Naquele ano eu coloquei vários exemplos de porquê ela chegou a essa conclusão e de porquê eu corroboro essa conclusão dela de situações absurdas onde estavam envolvidos tanto os fotógrafos amadores quanto profissionais e quanto instagramers. Do ponto de vista dos instagramers, eu não vou citar os exemplos que eu dei há três anos atrás. Eu vou citar exemplos novos que aconteceram recentemente. Por exemplo, semana passada, 15 dias atrás, se você tá ouvindo esse podcast no dia de lançamento, foi 15 dias atrás, uma moça tava lá num transatlântico gigantesco daqueles de cinco andares e ela achou por bem pular a grade de proteção, ficar do lado de fora da grade de proteção do transatlântico pra fazer uma selfie pegando o oceano no fundo. Óbvio que alguém que estava em outro quarto, em outro lado do transatlântico, viu aquilo, fez uma foto e essa moça foi punida e a empresa baniu ela de qualquer outra viagem, qualquer outro cruzeiro que aquela empresa faça, aquela criatura não pode mais entrar porque ela fez uma atitude estúpida. Aliás, existem já, já existia três anos atrás e agora está mais forte ainda, estatísticas de pessoas que morrem fazendo selfie. Tem mais gente morrendo fazendo selfie do que por ataque de tubarão. Tudo bem, ataque de tubarão mata pouca gente no mundo, sem comparação com outros desastres, como acidente de trânsito ou câncer, por exemplo, né? Não chega nem perto esse tipo de estatística. Mas muita gente morre no mundo fazendo selfie. E a gente vê isso toda semana nos blogs e nos sites de fotografia, de notícias de fotografia. Eu, ano passado, eu fiz um podcast onde um dos temas, um dos subtemas dentro do podcast eram os selfies mortais, né? De pessoas que morreram fazendo selfie. E até o ano passado é um absurdo e esse ano piorou as coisas. Então a gente tem gente que sobe em edifício pra fazer foto de cima do telhado, escorrega e cai. Pô, tem muita gente na Rússia que morre atropelada por trem, fazendo selfie nos trilhos. Aí você pergunta, aí você fala pra mim, nossa, mas como se a pessoa é tão retardada a ponto de morrer atropelada por um trem? Mas, meu amigo, você tem a noção do que é um trem no Brasil, que anda ali a 60 quilômetros por hora, você vê ele chegando, né? De longe, dá tempo de você sair. Mesmo assim, se você procurar, você ainda vai achar pessoas que foram atropeladas por trem no Brasil. Mas os trens na Europa e nos Estados Unidos trafegam a uma velocidade altíssima, 150 quilômetros por hora, 120 quilômetros por hora. Então você não tá vendo e de repente tem um trem em cima de você. Então tem estatística de pessoas que morrem nos trilhos de trem fazendo selfie. Pessoas que morrem afogadas, pessoas que caem de montanha, né? Ano passado tivemos um caso de um judeu que visitou os Estados Unidos. Ele foi lá numa montanha muito famosa lá num parque nacional e ele achou por bem pular a grade de proteção pra fazer uma foto mais perto da borda, né? Da montanha e ele simplesmente escorregou e morreu. Então, pessoas que morrem pra alimentar, né? Essa vibe da imagem, né? Essa vibe das redes sociais, os likes da rede social, elas morrem pra alimentar essa vibe e elas desrespeitam normas de segurança. Isso é muito grave. Agora, os Instagramers são outra categoria. Eles são mais loucos. Por quê? Porque eles têm um motivo pra alimentar essa vibe, né? Alguns deles ganham dinheiro com isso. Muito dinheiro. Você pegar aí o pessoal que tem milhões de seguidores no perfil do Instagram, uma foto fazendo propaganda de um produto pode render muita grana pra eles. E a gente também tem os Instagramers que são famosos, mas não ganham nada. Vocês conhecem algum Instagramer que é famoso e não ganha nada? Por exemplo, Mulher Melão. Lembram da Mulher Mulher Melão. Eu gosto de usar o caso dela pra falar pras pessoas. Ela tem milhares de seguidores no Instagram, mas eu não vejo ela fazer campanha publicitária nenhuma. Tudo bem, porque os seguidores dela não devem ser aquele seguidor que vai consumir algum produto. Porque como ela só posta foto seminua, provavelmente os seguidores dela são um bando de homens babões. Então, o que você vende pro público dela? Aí é difícil. Então, a gente tem algumas pessoas que tem uma quantidade absurdamente grande de seguidores no Instagram e você olha pra conta dela e você não entende porquê. A gente tem uma moça aqui na cidade que ela não é nada, cara. Ela é uma estudante universitária e ela posta selfies. Selfies comportadas. Tudo bem, ela é uma menina bonita, mas ela tem ali 30 mil seguidores. O que que faz uma pessoa como essa ter 30 mil seguidores? A partir do momento. Aquilo acaba se transformando também num pouco de massagem do ego, né? Então, a pessoa tem que alimentar a necessidade daqueles 30 mil seguidores de verem alguma coisa. Então, a gente vê isso. A gente tem os influenciadores que ganham dinheiro e a gente tem os Instagramers que não ganham dinheiro, mas tem uma quantidade absurda de pessoas que a seguem e ela acaba mantendo aquilo atualizado. É um lance de ego também, né? Eu acho que isso não tem nada de errado. Desde que você não morra pra alimentar essa sua audiência. Nesse ano mesmo, a gente teve um caso muito bem significativo, né? Do que eu tô falando pra vocês, que é o caso de um lago tóxico na Rússia, que ele é visitado por pessoas pra fazer foto. Por quê? Ele é um lago proveniente de uma empresa de mineração e todos os dejetos que foram jogados naquela... numa mina, né? Uma mina de mineração. Todos os dejetos que foram jogados naquele lago, que não é natural, ele é um lago artificial de dejetos químicos dessa empresa, deixaram a água azul. Parece, nossa, uma coisa linda. De se ver na foto é uma coisa linda, mas é um lago tóxico. E as pessoas viajam até esse lugar pra tirar foto, pra fazer foto naquela água linda, maravilhosa, mesmo ela sendo perigosa, mesmo ela sendo tóxica. Ninguém chegou a morrer por conta de estar naquele local. Mas todo mundo diz que, ah, dá uma irritação na pele, é uma coisa complicada e tal, depois é desconfortável. Então, muito complicado. Tá aí. A gente tem essa característica do Instagrammer de burlar normas de segurança pra você ter as fotos mais lindas, mais exclusivas, mais bacanas. Você pode procurar aí pela internet, estatísticas de pessoas que morrem fazendo fotos para o Instagram. Você vai ver que elas existem e elas são fortes. A gente tem o usuário normal, que não é um Instagrammer, né? Ele não ganha dinheiro com o seu Instagram, mas ele também quer ter fotos bacanas. Ele faz aquela viagem, aquela viagem bacana, uma vez por ano, e ele quer fazer várias fotos, quer fazer um monte de selfie, né? Não sei. Pessoal diz selfie. Eu sou da época do autorretrato, né? Então, se transformou o autorretrato em selfie, que é uma coisa que existe desde o começo da fotografia, mas transformou-se nessa coisa estrelada agora, né? As pessoas fazem selfie. E as pessoas burlam normas de segurança pra fazer selfie. Como é o caso daquela galera lá na Europa que destruiu uma estátua. Antiquíssima, né? Quase 900 anos de idade da estátua. Destruiu aquela estátua pra fazer uma selfie nela, né? Então a gente tem muitos casos de pessoas que acabam destruindo bens públicos, que acabam causando algum tipo de transtorno, acabam se machucando ou morrendo pra fazer uma selfie bacana. Eu sou fotógrafo, então eu sei que o registro da imagem é uma coisa importante. O registro da imagem é uma coisa que deve ser levada muito a sério. Mas normas de segurança devem ser levadas em conta. Se você tá no topo de uma montanha, como aconteceu com aquele rapaz, e você vê uma grade, ela não tá ali à toa. Ela não tá... E ainda com uma placa, olha, para a sua segurança não ultrapassa a grade. Se aquela grade tá lá e tem um aviso proibindo você passar aquela grade, existe um motivo. Pessoas já devem ter se machucado. Pessoas já devem ter perdido a vida. Então as coisas não são de graça. Algumas normas não são de graça. A gente tem aquele lance adolescente que nunca passa na cabeça da gente que normas devem ser quebradas. Não é bem assim. Algumas normas existem porque algumas pessoas já se deram mal. Algumas normas existem porque pessoas já morreram. Então você passar aquela grade pra fazer uma selfie na borda da montanha é uma pura idiotice. Vai render uma foto linda? Vai render uma foto linda. Você é o espertão que não vai morrer? Não, cara. Não. Você vai morrer. Você vai ter algum problema. Então sempre observe as normas do local. Aliás, essa é uma das regras da fotografia de natureza. Toda vez que você vai fotografar um parque, toda vez que você vai fotografar um local que é protegido, né, observe as normas de conduta dentro do local. Essas normas existem por um motivo. Proteger o parque e proteger a sua vida. Certo? Então isso é muito importante. E a gente também tem a questão dos fotógrafos profissionais. Pô, cara, fotógrafo profissional é uma raça do inferno. Eles acham que por eles serem fotógrafos, estou me incluindo nisso porque eu já passei por algumas situações parecidas eu mesmo, né? Então ele acha que porque ele é fotógrafo profissional e que ele está registrando alguma coisa que está acontecendo, ele tem o direito de quebrar todas as normas, ele tem direito de estar em todos os lugares e ele tem direito de fazer o que ele quiser. E não é bem assim. A gente tem algumas situações onde fotógrafos profissionais destruíram alguns locais, destruíram a usabilidade de alguns locais justamente, simplesmente, porque eles não têm noção. Eles acham que eles são seres superiores, que eles podem fazer qualquer coisa. Por exemplo, vou usar aqui três exemplos. Primeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Há uns dois anos atrás, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro baixou uma norma dizendo que não era mais possível fazer ensaios fotográficos dentro do Jardim Botânico sem que o fotógrafo recolhesse uma taxa na administração. Olhando, óbvio, né, chegou um grande mimimi na internet, fotógrafos revoltados dizendo que eles tinham o direito de fotografar porque o Jardim Botânico é um local público e você não pode impedir que as pessoas usem o local público. Na verdade, pode. A lei de direitos autorais diz que você pode fotografar qualquer coisa que esteja em logradouro público. O Jardim Botânico não é um logradouro público. Ele não é uma área pública. Ele é uma instituição gerenciada pelo poder público. Tudo bem, mas isso não quer dizer que você pode fazer o que você quer lá dentro. Aliás, nenhum órgão público você pode fazer o que quer lá dentro com essa desculpa de que é público e eu posso entrar e posso fazer e acontecer. Mas qual que é o caso do Jardim Botânico? Qual que foi o caso do Jardim Botânico? Um lugar lindo. Nós fotógrafos, eu sei disso, a gente cataloga os locais da cidade que a gente pode fotografar e é muito difícil encontrar um lugar bonito, totalmente lindo, maravilhoso, pra gente levar um cliente pra ser fotografado. Mas o que tava acontecendo no Jardim Botânico era que tinha tanta gente fotografando lá dentro que eles estavam atrapalhando os visitantes do Jardim Botânico. Sabe? De chegar assim e falar pra uma pessoa que tava lá com a família, olha, você pode sair daqui um pouquinho que eu tô fazendo foto com meu cliente? Cara, você não pode fazer isso. Você tá lá dentro, usufruindo de um local público para ganhar dinheiro e você está dizendo para os visitantes saírem do fundo da sua foto ou saírem daqui que você vai fotografar. Cara, isso você não pode fazer. Eu acho que a gente não... eu não faço isso em local nenhum, né? Você não pode chegar no local público pra fotografar um cliente, você tá ganhando dinheiro com isso, você tá cobrando pelo ensaio fotográfico, atrapalhar as pessoas que estão lá no seu momento de lazer com a família, porque o local é para isso, para o momento de lazer. Isso acontece muito aqui na cidade de Prudente, de Presidente Prudente, no Parque do Povo. A gente tem o Parque do Povo aqui na cidade, que é um parque bacana, que foi construído num fundo de vale. Ele é muito... ele é extenso, tem quase 4 quilômetros de extensão, o parque inteiro. Se você chegar lá de sábado à tarde, domingo à tarde, domingo de manhã, sábado de manhã, você vai ter uma grande concentração de fotógrafos utilizando o local. E eu já vi fotógrafo chegar e tomar toda a pista de caminhada, de não deixar nem as pessoas tão fazendo caminhada passarem por ele, porque ele está fotografando. Pô, o objetivo do local é a pista de caminhada, não a fotografia. Então, se você quer... nada impede você de usar o local para fotografar, desde que você não atrapalhe o fim, use o fim daquele local. Você que está sendo babaca, você tá com aquela lance, né? Eu sou o fotógrafo, tô lá, de boa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que romper. E a questão do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, se você pegar a portaria que baixou para as pessoas pedirem autorização, o fotógrafo tem que se cadastrar e o fotógrafo tem que agendar o horário da sessão e ele tem que pagar uma taxa pela sessão. Não vou lembrar valores agora, mas na época, o que passava essa regulamentação é que a taxa era tão alta que se tornava proibitivo você fazer um ensaio naquele lugar. Porque além do valor que você tá cobrando pelo ensaio, você tem cobrado ao seu cliente também o valor de usar o local. E era um valor muito alto por pessoa. Então, a intenção que passava pra gente é que eles realmente queriam que os fotógrafos não utilizassem mais o local pra fotografar. E eles não estão errados. Se a gente não consegue brincar junto, se a gente não consegue brincar de maneira ordenada, então que se proíba, porque você está estragando o uso-fim do local. Um outro exemplo bacana é aqui na região mesmo. A cidade vizinha aqui de Presidente Wenceslau. Pô, cara, Presidente Wenceslau é uma cidade que não tem local pra fotografar. Não tem. Local externo, muito pouco. A gente tem uma praça lá que é bem bacaninha, que o pessoal chama de bosque. Não é esse o nome da praça oficial, mas a população chama praça de bosque. É um local que eu adoro fotografar lá. E tirando esse bosque, não tem. Sinceramente, ali dentro da cidade, não tem. Você pode sair pra algumas regiões, assim, na zona rural, algumas chacras, algum clube que tenha ali em volta. Mas dentro da cidade, a gente só tem essa praça. Mas a gente tinha uma outra opção lá, que era o casarão. Quem é da região vai saber. Tem um casarão, que é da época da fundação da cidade. Ele resistiu ao crescimento da cidade. Ele não foi justamente por causa de uma concentração imobiliária. O dono não quis se desfazer, não quis vender. E é onde tem o famoso mirante de Presidente Wenceslau. Olha, é um lugar muito bonito pra fotografar. Mas aí tem um casarão e um gramado em volta e um mirante do lado. Pra um bom fotógrafo, um fotógrafo com criatividade, basta só isso. Só que os fotógrafos começaram a destruir o lugar. Sábado à noite, depois dos casamentos, a gente levava as noivas lá pra fotografar na frente do casarão e tal. O pessoal subia com o carro em cima do gramado. Destruía o lugar mesmo. As fotógrafas infantis faziam smash the cake no jardim. Levava lá, montava um cenário, levava um bolo pra criança brincar e depois iam embora e ficava aquele bolo jogado no gramado, sabe? Tudo sujo. Então, o dono do local, que se cansou de fazer a manutenção e consertar as cagadas do fotógrafo, e ele também fez a mesma coisa com o jardim botânico. Ele proibiu a fotografia no local e se você quiser usar, você tem que pagar uma taxa. Igualmente proibitiva, o que leva a crer também que o intuito dele é que os fotógrafos não utilizem mais aquele local. Olha só, por anos, o local do casarão foi utilizado pra fazer fotografia profissional. E agora, por conta de um monte de fotógrafo mal educado, a gente perdeu aquele local. Então, olha só, como o mau uso leva a gente a perder esses locais. Terceiro exemplo que eu gostaria de dar pra vocês é os fotógrafos de casamento. Pô, mano, fotógrafos de casamento é uma raça. É uma coisa louca. Temos bons fotógrafos de casamento, temos incríveis fotógrafos de casamento. Eu sigo alguns fotógrafos que dão conselhos muito legais pra quem tá começando. Eu fiz cursos com fotógrafos aqui da região de Presidente Prudente que são incríveis profissionais. Mas a gente tem uma galera que só de observar eles trabalhando, a gente sabe que eles não conseguem se comportar dentro de uma igreja. Eu acho que o principal, se você é fotógrafo de casamento, é quando você chega na igreja pra fotografar um casamento, a primeira coisa que você tem que ir lá é conversar com o padre. Por quê? Porque a igreja não é a sua casa. A igreja não é o seu local, o seu habitat. Você é um visitante. Você está lá para registrar uma cerimônia religiosa que vai acontecer num local que não é seu. Então, o mínimo que você tem que fazer é chegar, conversar com o padre. Se você é católico, pede a benção do padre. Afinal de contas, isso não vai fazer mal pra ninguém. Se apresenta pra ele. Olha, padre, eu sou o fulano. Essa aqui é a minha equipe. E a gente vai fotografar o casamento que vai acontecer agora. O senhor tem alguma orientação pra fazer pra equipe? Cara, é uma pergunta simples. É uma pergunta que não mata ninguém. Então, o padre, dependendo da idade do padre, dependendo de qual é a vertente dele dentro da igreja católica, ele vai ter ou não algumas regras de conduta pra você dentro da igreja dele. Tudo bem, a igreja católica tem normas gerais, mas cada padre tem a sua norma maluca na cabeça. Por exemplo, tem padre que odeia que você suba no altar. Então, você tem que fotografar a cerimônia inteira sem subir no altar. Mas a maior parte dos padres deixam você subir no altar. Não, tudo bem, você pode subir e tal. Mas eles têm uma regra de ouro. Olha, durante a homilia, você para de fotografar, porque eu quero que os nervos prestem atenção em mim. A homilia é aquela parte da cerimônia onde ele vai contar uma historinha, vai dar um sermão, vai falar pros nervos a realidade da vida conjugal. Ou seja, é aquele papo onde o padre fala, olha, a vida vai ser assim, 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 e vocês têm que encarar o negócio junto. Então, eles gostam que você pare de fotografar, porque é a parte que eles acham que os nervos têm que prestar atenção neles sem nenhum tipo de distração. E x outras normas ou não normas que um padre pode ter. Não, pô, já teve padre que depois da cerimônia falou, não, vem cá, vamos fazer uma selfie todo mundo junto, o padre no meio, o fotógrafo, o noivo. Eu puxo o celular e faço uma selfie, ou um assistente faz uma foto nossa. Mas tem padre que é extremamente rígido, que você não pode quebrar as normas dele, porque eles dão pito nos fotógrafos durante a missa, durante o casamento. Eles param o casamento pra te dar um pito. Pô, isso é vergonhoso, isso é horrível. E eu já vi pessoas que não respeitam a regra da homilia, eu já vi pessoas que chegam a subir em cima do altar pra fazer uma foto, eu já vi pessoas que fazem foto dos noivos com flash na cara do padre. Cara, você tá ali, você tem que respeitar o que tá acontecendo. E quando a gente chega e conversa com algumas pessoas, com alguns fotógrafos, não, eu só estou sendo pago pelos noivos para registrar o momento, eu faço o que eu quero, não tem norma aqui. Tem, tem norma. E elas existem para serem respeitadas. Você tem que fazer seu trabalho sem ser aquele cara que causa algum tipo de problema, cara. Que causa algum tipo de desconforto. Querendo ou não, tudo bem que hoje muita gente não tem uma religiosidade muito forte, mas normalmente aquele casal faz parte daquela comunidade. E você está invadindo aquela comunidade fazendo o que você quer. Então, eu acho que isso é errado. Do ponto de vista, fotógrafos são como pombo, só fazem merda? Sim. Às vezes isso acontece. São mesmo. Eu já vi exemplos, eu já vi pessoas quebrando regras, eu já quebrei regras, não tenho o que admitir aqui. Tenho vergonha dessa época, onde eu achava que eu tinha esse pensamento também, que eu poderia quebrar todas as regras e fazer o que eu queria. E a gente acaba pagando um alto preço, às vezes, até com a vida. Então, se você está começando na fotografia, se você é um fotógrafo amador, se você é um fotógrafo que quer ser profissional, se você é um profissional, se você é um instagramer, olha só essa palavra bonita, né? Se você é um instagramer, acho que a imagem é importante, sim. A imagem é muito importante. Ela, no caso de quem ganha dinheiro com isso, ela traz o seu sustento. Mas normas também são. E é muito complicado você pagar com a vida por uma imagem que vai durar um dia, né? É muito efêmero. Quem ganha dinheiro com o instagram, quem tem ali uma conta do instagram com muitos seguidores, tem que postar foto todo dia pra manter aquela rotatividade. Então, você está arriscando sua vida por uma foto que dura um dia. Às vezes, as pessoas postam três, quatro fotos no instagram por dia. Eu digo, não faça isso, por favor. É um saco pra quem te segue. E eu já parei de seguir muita gente, porque aparecia dez fotos dela no feed toda hora. Então, mesmo que você poste uma foto só, é uma imagem que vai durar um dia. É uma imagem que vai te trazer um dia de relevância. E é muito pouco pra você pagar com a vida. Bem, gente, esse foi o recadinho de hoje. Uma coisa rápida, uma coisa boba, né? Boba que pode custar muito caro. Siga a gente aí nas redes sociais. No post tem todos os links das nossas redes sociais. Eu estou lá no twitter, eu estou no instagram. Duas contas no instagram. Uma de fotografia sensual e uma de fotografias que eu faço quando dá na cachola. Estou no facebook, a gente tem o site, o www.julsonlorente.com Entra lá pra ver o nosso trabalho, pra ver os nossos ensaios. E se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, se você tiver puxões de orelha, manda aí pro nosso e-mail, julsonlorente.gmail.com A gente vai ler aqui, a gente lê a dúvida. Se for uma dúvida de fotografia profissional, pode virar um tema de um programa. Como o próximo programa é baseado em perguntas que foram mandadas pra mim sobre a carreira de fotógrafo profissional, vai estar bem bacana. Vocês aguardem o próximo número. Se você tá aí, ouvindo em qualquer lugar do Brasil e quer levar um curso de fotografia pra sua cidade, entra lá no nosso site também, www.julsonlorente.com Ou manda um e-mail pra gente. Lá no site Naba Contato tem meu e-mail, tem meu whatsapp. Você entra em contato, a gente faz um orçamento e a gente leva um curso de fotografia para a sua cidade. Beleza, gente? Uma boa noite pra vocês, ou bom dia ou boa tarde, né? Nunca sei quando as pessoas vão estar ouvindo esse programa. E a gente se encontra no próximo volume. You keep this love 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 You keep this love